Olá, olá! Tudo bem com vocês? Bom, voltamos aqui para mais um vídeo sobre o P-A-F-E-C-T, isso, sobre essa forma do passado que vocês já descobriram num vídeo passado que se chama P-A-F-E-C-T, que é formada pelo verbo auxiliar e o P-A-T-T-Z-V-I. Quem não viu esse primeiro vídeo falando da formação do P-A-F-E-C-T para verbos regulares, eu aconselho que veja esse vídeo antes, vou colocar o link aqui para vocês, antes de ver esse próximo vídeo, ok? Fica aí a minha dica. Então, nós vamos começar trabalhando o texto, fazendo exercícios juntos e vocês vão descobrir por conta própria como reconhecer esses verbos num texto. Vamos lá? Então, de novo, a gente tem aqui a carta da Ina, an ira mama, ja? Lesen wir die E-Mail zusammen, eu lese einmal laut e você lese com. Liebe Mama, wie geht's dir? Hier in Berlin habe ich endlich ein Zimmer gefunden. Es ist nicht groß, aber die Mitbewohner sind super nett. Wir haben schon alle zusammen fern gesehen. Vier Personen in einem Zimmer, das totale Chaos. Ich habe dich nicht angerufen, es tut mir leid. Ich bin die ganze Woche in der Bibliothek geblieben. Ich habe viel gelesen und auch eine Arbeit geschrieben. Morgen habe ich eine schwere Klausur. Ich habe nicht deinen Brief bekommen. So komisch. Vielleicht hat die Post es verloren. Tanja und ich sind am Wochenende ausgegangen. Wir sind ins Restaurant gegangen, haben Pizza gegessen und dazu einen italienischen Wein getrunken. Nächste Woche schreibe ich mehr. Pussis, deine Ina. Ok. Agora a gente vai ler mais uma vez, reconhecendo esses verbos no passado. Então, vocês já puderam reconhecer aqui, liebe Mama, wie geht's? Não, wie geht's não tem nada a ver. Como vai? Presente. Hier in Berlin habe ich endlich ein Zimmer gefunden. Olha lá. Es ist nicht groß, ist, não. Ist é verbo no presente. Aber die Mitbewohner sind super nett. Sind também presente. Wir haben schon alle zusammen fern gesehen. Vier Personen in einem Zimmer. Das ist totaler Chaos. Ich habe dich nicht angerufen. Es tut mir leid. Ich bin die ganze Woche in der Bibliothek geblieben. Ich habe viel gelesen und auch eine Arbeit geschrieben. Morgen habe ich eine schwere Klausur. Klausur somos provas da Universidad. Habe presente. Amanhã, né? Aqui já tem amanhã. Eu terei. Nada a ver futuro. Ich habe nicht einen Brief bekommen. So komme ich. Vielleicht hat die Postes verloren. Tania und ich sind ausgegangen. Wir sind ins Restaurant gegangen. Und haben pizza gegessen und wein getrunken. Nächste Woche schreibe ich dir mehr. Ou seja, schreibe presente. Não. Não vamos marcar isso. Então a gente viu aqui também algumas regularidades em todos esses verbos que chamam a atenção. A gente viu que esses verbos assim como os verbos no presente estão aqui começando com G, E sim, e terminando com E, N nos verbos regulares eles terminavam em T aqui eles estão todos terminando com E, N Agora vamos separar só essas frases e deixar tudo o que não tiver a ver que não tem a ver com o Perfect de lado para ficar visualmente melhor. Nós temos então aqui as frases que a gente achou uma informação no passado e agora a gente vai pensar no verbo que originou o gefunden que originaram todos esses verbos marcados. Gefunden 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 Talvez seja difícil para alguns mas para alguns também pode lembrar o finden Ferngesehen Ah, é o famoso fernsehen Angerufen Anrufen Geblieben Bleiben Geschrieben Schreiben Olha só essa inversão do IE pelo EI Bleiben Geblieben Schreiben Geschrieben Olha, fiquem espertos nessa regularidade Bekommen Bekommen É o verbo que eu já conhecia Recebi Não tem nada a ver com o inglês de tornar-se To become, não Receber Verloren Esse vai ser mais difícil mesmo Que vai vir do Verlier Ausgegangen Ausgehen Gegangen Gehen E o que gessen Essen Getrunken Eu já ouvi falar de Getränke Trinken Exatamente Então a gente viu que na grande maioria Se não na maioria, pelo menos na metade A gente teve uma inversão de vogais Uma troca de vogais Trinken Getrunken Bleiben Geblieben Schreiben Geschrieben Verloren Olha só Então por isso, exatamente, nós estamos falando dos verbos irregulares E esses verbos irregulares não vêm sozinhos, como a gente já viu no vídeo passado Eles vêm acompanhados, quem lembra da regra? Sim, do haben como verbo auxiliar para verbos onde não há deslocamento E o verbo sein Ich Aqui, olha lá, ó Wir sind ausgegangen Nós saímos Temos um rolê para verbos com deslocamento Wir sind ins Restaurant gegangen Nós fomos ao restaurante Né? Então, verbo haben para verbos sem deslocamento Verbo sein como auxiliar para verbos com mudança de local Ótimo Essa regra a gente viu de forma minuciosa no vídeo anterior Eu não vou voltar a explicar aqui Até porque vai ficar bem repetitivo e bem chato Vamos ler, então, algumas frases Vamos lá Ich habe gefunden Wir haben fern gesehen Ah, esse fernsehen Olha lá, aquele G ali no meio Por que que isso acontecia mesmo? Então, aqui eu comprimi as frases Um pouco mais curtinho para vocês conseguirem ver as nossas três categorias que vocês já conhecem Nós temos, então, a categoria com GE na frente e os verbos terminando em N Nós temos a categoria GE no meio e verbos terminando em N Ou só verbos em N Na primeira categoria vamos colocar, então, os verbos que a gente encontrou com essas características Na próxima categoria são os trenbare verbos, os verbos separáveis, sim, que no perfect vão ficar com o GE no meio Então, o prefixo e o corpo do verbo vão se separar e o GE entra ali no meio Então, de fernsehen, a gente ficou com fernsehen Anrufen, angerufen Ausgehen, ausgegangen E aqui para os verbos que não recebem GE, que a gente viu toda aquela lista que são os verbos que não são separáveis Eles não vão receber GE, mas vão terminar em N Então, no caso, aqui, EN Bekommen e o verlieren, pero verloren Ah, nesses a gente está percebendo porque ele começa com BE e começa com o FEA São aqueles inícios de verbos que não se separam Ótimo Então, nós vimos, vou repetir Os verbos que não têm deslocamento vão ficar com HABEN Eu separei eles aqui Ok? Não tem deslocamento O que vai ter aqui, então, deslocamento e vai ter o auxiliar SEIN E nós temos aqui uma exceção Sim, o verbo BLEIBER, que é permanecer Você não se desloca para lugar nenhum Porém, o auxiliar vai ser o SEIN também Então, aí, estrelinha nele Ich bin in der Biblioteca geblieben Eu fiquei na Biblioteca Não se deslocou Mas o auxiliar vai ser o SEIN Chatinho, né? Mas é assim mesmo Mais uma vez, para deixar isso bem visual para vocês Então, o HABEN, aqui nós temos os Hilfsverben Os verbos de auxílio, os verbos auxiliares HABEN vai ser ohne Bewegung Sem deslocamento E ohne Veränderung Sem modificação de corpo De status Quando a gente fala em modificação de status Corporal É assim Estava dormindo Bom, acordei Modifiquei meu estado A gente já tem que ter até o morri E nasci Ich bin geboren Er ist gestorben Então, ele morreu Eu nasci Vai ser mudança de estado Vai ser o verbo SEIN também como auxiliar Nós temos essas duas categorias, então Para o auxiliar SEIN Verbos Com deslocamento e com mudança de estado Para vocês verem o schlafen So schlafen Normal É Ich habe geschlafen Eu dormi Agora Eu adormeci Eu mudei meu estado do corpo Eu estava desperta e caí no sono Que vai ser o verbo Olha como a gente entra no sono Einschlafen Já que eu mudei de estado Nós não temos mais auxiliar HABER Então vai ser Ich habe geschlafen Ich bin eingeschlafen Mudamos para o SEIN Ok? Vamos ver os exemplos que eu separei aqui para vocês Ali Sem mudança de deslocamento E sem mudança corpórea Ich habe Er hat gegeben Er hat ihr eine blume gegeben Aqui Essen Ich habe gegessen Não mudei nada Lesen Er hat gelesen Não mudei nada Mudei aqui Ich bin gegangen Er ist gegangen Auxiliar sein Er ist geflogen Auxiliar sein Sie sind Oder Er ist aufgestanden Ele levantou Oh Teu Wachen Er ist aufgewacht Ele despertou Sim Tava dormindo Pum Coitou Aufgewacht Er ist aufgewacht Tava deitado na cama Levantou Er ist aufgestanden E o contrário também Tô lá andando Kai Foi do ponto A pro B Kai Ich bin gefallen Gente É regra Tudo bem? Então a regra aqui Revisada pra vocês Estamos falando então mais uma vez Do perfect No perfect Posição 2 O partizip 2 Que são os verbos ali Ficam no final da frase Das partizip 2 Steht am satzende O final T Do partizip 2 Me fala que é um regelmäßiges verbo Um verbo regular Por exemplo Por exemplo Ich habe gemacht Ich bin gereist O final En me fala que é um regelmäßiges verbo Ich habe gelesen Ich bin gefallen Aquele exemplo do Eu caí Então ali o T E ali o En Ah professora Como é que a gente faz pra saber qual que é qual? Não tem como saber Tem que decorar Eu falo que o jeito Mas Sem dramas Sem sofrimento É a memória auditiva Vocês tiveram já tanto contato Vocês já foram tão expostos A esses verbos Que vai ter uma hora Que vai ficar estranho falar Ich bin geget Geget Não Gegangen Não é lógico Ich habe getrinkt Não Getrunken Ich habe getrunken Né É a memória auditiva Mas A princípio A gente não consegue ver um verbo E não tem nenhuma Informação visual ali nele Que nos fale Se ele vai ser É um verbo Regular ou irregular Não Já Então é isso É muito treino Vão ter pequenas regrinhas sim Mas Talvez elas podem mais Dificultar pra vocês Do que ajudar Pra quem já é mais avançado Vai perceber Que alguns verbos No presente Já começam a causar Causar em que sentido? Eles já tem alguma modificação Na própria conjugação No presente Como por exemplo A gente viu ali Cadê? Lesen No presente a gente tem Ich lesen du list Olha só Já teve uma modificação É aí que eu falo Ih, ele já tá causando Então no passado Ele vai ter que terminar com a N Ich habe gelesen Ele é irregular Não vai ser Ich habe gelesen Ich habe gelesen Mais um aqui Hmm Ich fiel Cadê? Ich esse du ist É o como você come Já tá causando no presente Ele já é irregular no presente Vai ser irregular no passado Ya? Bom Isso é só uma dica Pra aqueles que já estão Estudando o verbo Com mudança de vogal No presente Ah, ich gebe, du gibst Ich habe gegeben Ficou com o N Ich laufe, du läufst Ich bin gelaufen Tudo irregular Ya? Ich sehe, du siehst Ich habe gesehen E não Ich habe gesehen E assim por diante Vão ter verbos Que não tem modificação Nenhuma E mesmo assim São irregulares Vão Ich utrinken Ich trinken Du trinken Zetrinken No presente Ele é absolutamente normal Chega no perfect Ele vai ser irregular Ich habe getungen Ou seja Por isso que eu falei Aqueles que estão me entendendo É porque já estão Num nível pra entender Aqueles que estão me acompanhando Aqueles que não entenderam Nada do que eu expliquei agora Espera Que mais pra frente Vocês voltam A ver essa partezinha Mais chatinha De fazer a correlação Dos verbos no presente Tendo modificações E eles sendo irregulares No passado Calma Respira Respira gente Vamos lá Agora vamos então Para o que interessa Que é Exercício Vamos fazer um exercício juntos Então vamos lá Para mais Um exercício Primeira coisa Vamos dar uma checada Nesses verbos todos Aí na lateral Qual verbo Que é como Então vamos lá Laufen Anrufen Separável Aí já vai ficar a dica Para quem vai fazer o exercício Junto comigo Sehen Essen Denken Gehen Nehmen Geschehen Esse verbo com o começo GE GE é um começo Que está na lista Daqueles verbos Dos nicht trennbare verben Dos verbos não separáveis Que não vão receber GE Schießen Mitbringen Verbo separável Treffen Kommen Lesen Aufstehen Verbo separável Quais verbos tem aqui Deslocamento Agora vamos ver Laufen tem deslocamento Pensa no Hilfsverbo Então que vocês vão usar Anrufen Sehen Essen Denken Gehen Tem deslocamento Fliegen Mitbringen Treffen Kommen Tem deslocamento Aufstehen Tem mudança Também tem deslocamento Eu levanto Eu vou da minha cama Pum Fico em pé Desloquei Joia Então vamos agora Para o que interessa Laufen Deslocamento Ich bin Ganz schnell Von der Schule Nach Hause Gelaufen Anrufen Petra Hat Gerade OGE Vai ali no meio Angerufen Du sollst sie Zurückrufen Gestern Ich Habe ich Einen tollen Einen tollen Film Im Fernsehen Gesehen Essen Ali Pergunta Ja Nein Ele vai ficar Então no começo Da frase O haben Pro ihr Habt ihr Gestern In der Mensa Gegessen? Du Com o haben Hast du An die Einkäufe O denken O denken O denken vai virar Gedacht Ali vai ser Deslocamento Junto com o ihr Seid ihr schon Habt haben wir gestern Auf den Rückweg Genommen Olha Que Differente Weißt du Weißt du was Vorgestern Bei dem Unfall Geschehen O que Aconteceu Aqui nós vamos ter Uma pergunta indireta Weißt du was Was Vorgestern Bei dem Unfall E nós vamos Catapultar O Hirsverb Para O final Geschehen Ist E o que se passou Também vai ter Deslocamento Vai ser uma mudança Do estado O que houve O que aconteceu Was ist Geschehen Was ist Passiert Então ali A gente tem Essa mudança Fliegen Deslocamento Bist du nach England Geflogen Schießen É Schutar Marcar Ich habe Gestern Beim Fußball Ein Tor Geschossen Mitbringen Merlin Merlin Hat mir Aus der Türkei Eine kleine Schale Mitgebracht Nossa Professora Está ficando Tudo Tão Diferente Sim Gente Verbes irregulares É que nem no Inglês Tem que pegar Aquela Listinha E tem que decora Que denken Fica Ich habe gedacht Que bringen Fica Gebracht Ja Si Treffen Fica Getroffen Isso mesmo Herr Müller Und Frau Dodera Haben Para quem Para quem quiser Fazer mais exercícios Eu vou deixar No link Na descrição Basta por dois elementos O verbo auxiliar Mais o Pathet Sip 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 Ok É isso então Espero tê-los ajudado Estudem Quem sabe Perfect Sabe tudo Nós somos seres narrativos A gente está toda hora falando Eu fui Eu vi Ela falou Eu respondi Aí a gente viu Então Nós estamos usando Perfect 80% do nosso discurso Ok É isso aí Gostou? Compartilhou Um beijo Desdana 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 A CIDADE NO BRASIL